Reconstrução do Movo em São Paulo. Fala pouco a pouco para a gente traduzir. Isso. Traduz aí que depois não. Ele perguntou qual é a sua educação básica. Então, ela formou o que nós chamamos de liderança popular com os cursos que a Universidade Católica oferece em São Paulo, em PUC. É uma Universidade Católica. Universidade Católica, e eles preparam popular liderança. E então, ela trabalha em vários movimentos na cidade. Ela trabalha em alfabetização, ela trabalha com os filhos também. Alfabetização é literatura? Literatura. E na igreja, eles têm um lugar. E também, com outros movimentos, até que ela se tornou para esse movimento. Movo, certo? Movimento. Of literatura para adultos. Ah, a literatura. E daí, de lá, ela veio. Você veio para a Pastoral da Terra? Aí, não. Aí, eu estava... Comunidade eclesial. Então, isso é um pouco sobre o programa adulto de literatura, em que ela trabalha, em que ela trabalha. É funcionar no espaço. Vamos a um lugar onde você pode... Ô, Fernando, a gente poderia ir em um lugarzinho onde a gente pode sentar? Eu tenho lá, né? Podemos ir lá? Podemos ir. Toma um café. Toma um café. Toma um café. Eu me sei dar about deeria. E é o caso de pessoas. E... Então, como como eu disse antes, A��seyic Ezigalator é um lugar que... como uma enchapinha. Que você prepara, Que você prepara... Uma avereua... E uma arena que purchasing. Para minerar a pessoa. E deterre os outros movimentos. E aí, ela vai nos levantar. E eu acho que ela vem da comunidade de base em classo, e muitos líderes, os líderes de base em classo, eles vieram da comunidade de base em classo, como João Pedro Estadil, os líderes de o Lendless Movement, eles vieram da comunidade de base em classo, Lula, ele tem que ter essa energia de base em classo. Ele veio ter essa energia da base em classo. como Madre Cabrini e da presidenta a cristianas comunidades todos os professores onde eles aprendem eles aprendem essa maneira na cristianas comunidades especialmente na São Paulo o artdiocese nós temos uma cristianas comunidades como a gente que nós vamos lá exatamente então você vai através evangelizacion bíblos cursos você vai através de caricatura mas também formando a consciência eu sou um cidadão e eu tenho o direito então não só dizer eu sou um cidadão eu tenho o direito mas nós preparamos ok, vamos juntos e vamos juntos e vamos juntos e vamos juntos e vamos juntos para esses direito então a cristianas comunidades realmente é o que ele faz então a pessoa pode deixar a cristianas comunidades e começar a movimento para ter esse direito a satisfação ou seja parte da vida e toda essa energia e motivação que nós temos da bíblia a bíblia é um livro muito revolucionário é se você falar sobre da classe então você encontra sua energia na bíblia não há outra maneira de ver a bíblia para nós esse é o lugar onde você encontra os conflitos e a solução para os conflitos sim vem da palavra de Deus